Vou te contar uma história. Tinha um professor de matemática que tava tentando dar aula, mas não conseguia. A classe tava uma bagunça, todo mundo conversando, fazendo aquela algazarra. Até que ele teve uma ideia. Eu quero que vocês somem todos os números de 1 até 100. Só que nessa turma tinha um aluno especial chamado Carl Friedrich Gauss. Que fez a conta em segundos. 5.050. Como é que você somou tão rápido? Ele percebeu que se você somasse os dois números das pontas, dava um resultado igual. Se você somasse os dois números que tão um pouco mais pra dentro. Que dá o mesmo resultado se você for um pouco mais pra dentro. Então, em vez de somar todos os números, você só soma os dois da ponta e multiplica pela metade da quantidade de números. Que nesse caso é 50. Esse jeito de fazer a conta ficou tão famoso que hoje a gente conhece esse método como soma de Gauss. Curtiu? Aqui no Manual do Mundo, a gente acabou de lançar o nosso grande livro de matemática. Eu e a Mari vamos viajar pelo Brasil pra fazer esse lançamento. Então, dá uma olhada nessa lista de cidade e as datas. Quem sabe você não encontra com a gente.